De volta com o programa Boa Vontade Entrevista, hoje falando sobre acessibilidade na construção civil. Nosso convidado é o presidente do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Mato Grosso do Sul, Dr. Jari de Carvalho e Castro. Dr. Jari, o senhor mencionava até o exemplo de criar-se um banheiro com acessibilidade, mas quais são as principais? Eu sei que são muitas, mas se eu pudesse enumerar algumas delas, quais são as principais alterações que uma construção deve possuir para que ela tenha uma acessibilidade completa? Bom, na verdade você inicia com a abertura de uma porta, uma porta de 90 centímetros, essa porta atende todos, inclusive uma mãe com carrinho de bebê, enfim, você consegue já ter a facilidade, ter o acesso. O piso, um piso que não seja escorregadinho, um piso antiderrapante, você ter o vaso a 46 centímetros do piso até a tampa, lógico que os vasos tradicionais não têm essa altura, mas você pode fazer uma base de concreto e revestir com o piso que você está utilizando no banheiro, você consegue atender a norma e um custo bem baixo. As barras nas adequações corretas, você tem que ter a altura certa, posição correta. A papeleira, ela tem que ter uma altura definida, a inclinação do espelho para que a pessoa possa chegar com a cadeira de rodas e ter a fácil visão, inclusive para, no caso, se for fazer a higiene pessoal ou se for um homem barbear, enfim, a mulher fazer a maquiagem. Então, são itens que são pequenos detalhes e itens estudados para que realmente todos possam utilizar. A NBR 9050, ela tem todos os detalhes, inclusive, no próprio site do nosso CREA, nós temos essa norma, porque é uma norma gratuita, uma das poucas normas no Brasil que você não paga nada e você pode acessar, que é o www.creams.org.br e você ter acesso a essa norma. Não só no nosso site, mas no site dos CREAs, enfim, é uma norma fácil, só você dar um clique no computador, no Google, vamos dizer assim, você já vai ter informações. Outro item interessante e importantíssimo é o chuveiro. A porta deve sempre abrir para fora e dentro do box ter barras também para que as pessoas possam se apoiar e não ter nenhum problema de escorregar e a atenção também, eu volto a dizer, com o piso. Nós temos vários acidentes domésticos, principalmente nas áreas únicas, banheiro e cozinha. Doutor Geri, quais são as orientações que o CREA passa para os profissionais da área para que se estimule cada vez mais justamente essa questão do investimento na área de acessibilidade? Bom, nós fazemos cursos, palestras, eventos, livros são lançados e sempre divulgando, fazendo essa divulgação. A imprensa é muito importante porque ela ajuda a fazer essa divulgação o mais rápido possível e ela tem a capilaridade necessária. E as orientações também são importantes dentro das universidades. E no nosso caso, depois de formado, quando você vai fazer uma obra, você tem que preencher um documento que se chama ART, Anotação de Responsabilidade Técnica. No caso, eu vou construir sua casa, nós fazemos um contrato, esse contrato chama-se ART, que tem o contratante contratado e lá vai ser discriminado o que vai ser executado. E além disso, tem um item embaixo que diz que eu estou sabendo e vou utilizar todos o que determina as normas de acessibilidade dentro desse empreendimento. Então, já é uma forma do profissional, ele está realmente assinando e dizendo que vai cumprir. E caso não haja esse cumprimento, o conselho nosso é um conselho de ética, ele vai sofrer uma sanção de ética, sim, por não ter executado a obra, a reforma ou a ampliação com os itens de acessibilidade. Apesar desses avanços, doutor Jari, como o senhor mencionou, que o CREA, Mato Grosso do Sul, vem com pioneirismo, trazendo o CREA Júnior e tudo mais, quais são os principais desafios que o Brasil enfrenta para conseguir implantar definitivamente a acessibilidade, a mobilidade urbana, da construção civil como um todo? Na verdade, existe um preconceito que as pessoas têm com acessibilidade. Então, o trabalho nosso é você quebrar esses preconceitos. E como é que você faz isso? Você faz isso falando, dialogando, dando essa entrevista aqui, participando de reuniões nas comunidades, participando onde a sociedade está, fazendo campanha nas ruas, nós fazemos blitz educativa falando sobre acessibilidade, nós vamos às escolas falar sobre acessibilidade, nós vamos aos bairros falar sobre acessibilidade. Então, é esse trabalho que eu acredito que funcione, porque você vai ao encontro das pessoas e você tem aquele contato direto. Você imagina nós pararmos uma cidade, Campo Grande é uma cidade de quase um milhão de habitantes, Dourados é a segunda maior cidade do estado, você para as principais vias e entrega um material, lógico, o aparato da polícia, corpo de bombeira, prefeitura, sempre muito organizado, para que nós não possamos ter nenhum problema. E o que mais é gratificante e faz com que nós demos continuidade a isso, é a receptividade que nós temos das pessoas. As pessoas, realmente, algumas se emocionam, as outras batem palma, outras ficam felizes, porque sentem que aquele assunto, às vezes, para quem não conhece, é um assunto que acaba conhecendo. E para quem já conhecia, fica feliz, porque vê que realmente as coisas estão acontecendo. Então, eu vejo isso de uma forma bastante interessante. Dessa forma, você ainda no encontro das pessoas, ainda no encontro dos jovens, ainda no encontro de entidades, ONGs, tudo que tem o envolvimento de pessoas, nós participamos com palestras, com divulgação de material, enfim, a comunicação vai acontecendo. E pregamos o empreendedorismo também, então, faz um trabalho de preparação dessas pessoas. Doutor Geri, nós estamos nos aproximando do final de nossa entrevista, o senhor que é autor do livro, que está aqui em nossa bancada, para os telespectadores da Boa Vontade TV acompanharem também, Iri Vira está dedicando um exemplar para o criador da Boa Vontade TV, o jornalista Paiva Neto. Então, o jornalista Paiva Neto, eu dediquei, fiz uma dedicatória a ele, pela admiração que eu tenho por ele, pelo trabalho que vocês fazem, realmente, acho que nós temos alguma coisa semelhante, que é o voluntariado, é o querer, o melhor para o nosso país, para as pessoas. Então, realmente, eu fico muito feliz em poder estar dando essa entrevista aqui, porque é um local que eu me sinto muito à vontade. E esse trabalho tem a ver, quando algumas pessoas falam, mas o engenheiro com essa visão humanista, eu falei, graças a Deus, nós temos essa visão humanista, e queremos cada vez mais humanizar a engenharia, porque a engenharia fria, a engenharia de números, ela é interessante para algum cálculo de execução de uma ponte, mas quando você pensa em uma ponte, você está pensando em ligação entre pessoas, entre povos, entre troca de culturas. Então, a visão nossa é muito maior do que aquela, só a parte fria da engenharia, vamos dizer assim, e hoje nós temos aí, principalmente com esses jovens, essa, criando essa sinergia, esse momento interessante das pessoas fazerem uma reflexão, fazer a engenharia e fazer uma engenharia humana, uma arquitetura humana, e as outras profissões que nós conseguimos fazer entrevistas com os... Cada um no seu segmento, nós temos aí dentistas, temos políticos, temos atletas, para-atletas, cada um falando da sua profissão, falando o que vive, e você sente que, no fundo, eleva essa parte, essa parte de humanização. Doutor Gerir, muito obrigado mais uma vez por sua presença aqui nos estúdios da Boa Vontade TV no Rio de Janeiro. Eu que agradeço o sucesso. Nós conversamos aqui na Boa Vontade TV com o presidente do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Mato Grosso do Sul, doutor Jari de Carvalho Castro, falando sobre acessibilidade na construção civil. E você segue na audiência da Boa Vontade TV, a TV que faz bem a você. Boa Vontade TV